Pra tudo que há na terra, procure ouvir a voz do Senhor. Eu quero te ouvir, Senhor, fazer a Tua vontade. Muitos falam por Ti, mas só você morreu por nós. Eu quero te ouvir, Senhor, fazer a Tua vontade. Muitos falam por Ti, e só você morreu por nós. Derrama Tua glória, quero tudo o que vem de Ti. Com o Teu poder, abençoa os filhos Teus. Derrama Tua glória, quero tudo o que vem de Ti. Com o Teu poder, abençoa os filhos Teus. Pra me salvar, pra nos salvar. Pra me salvar, pra nos salvar. Eu quero te ouvir, Senhor, fazer a Tua vontade. Eu sou Helder Tavares, cantor e compositor gospel. Essa é uma palhinha daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Que Deus possa estar derramando a graça dEle sobre a Tua casa, sobre a Tua vida. Porque realmente, a graça do Senhor, ela é irresistível. Não há uma alegria maior do que viver na presença poderosa do Senhor Jesus. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe a todos. Que você possa ouvir a voz do Senhor. Que o Espírito Santo possa estar tocando o teu coração. Porque uma vez tocado por Ele, não tem como resistir à graça do Senhor. Paz e luz, que Deus abençoe a todos. E que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Paz e luz, que Deus abençoe a todos.